Adeus Guacira Onde a lua pequenina Não encontra na colina Nenhum lago pra se olhar Eu vou-me embora Mas eu volto nestes dias Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Eu vou-me embora Mas eu volto nestes dias Virgem Maria Tudo há de permitir E se ela não quiser Eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Eu vou-me embora Eu vou-me embora